E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da caixa do Iveco Pra quem nunca viu É uma caixa aí, é antiga, já o pessoal conhece Essa caixa, embora ela não tá marcando aqui em cima Mas ela é composta de seguintes marchas Aqui vocês podem ver aqui embaixo, aqui ó Aqui tem um botão Esse botão é pra reduzir a caixa Pra muita gente isso aqui é comum É uma caixa antiga, todo mundo já conhece e tal Ela é muito dura a princípio A maioria que compra, não sei se corresponde o que me falaram Que diz que lá embaixo e tal Não sei aonde, tem um lugar que você vai com uma chavinha L E você dá um pouquinho mais de ar na caixa Ele fica mais macio Eu não gosto muito porque ela fica muito afastada daqui Diferente do scanner que ela fica aqui Ou seja, você fica com o braço muito aberto Isso te dói muito a articulação lá em cima Principalmente pra quem não tá acostumado Ela é duas caixas Então ó, aqui a caixa pesada Aí você dá um soquinho Vai pra caixa leve Então vamos lá Você vai começar Aí você deve me perguntar Quando for fazer um teste Arranca em primeira marcha Como é que arranca? Cara, se a primeira marcha tá ali É porque ela tem que ser feita também Ó, botãozinho pra baixo Ela tá reduzida Eu vou começar desde o começo Todas as marchas pra vocês verem Então aqui ó Primeira Aí acelera Reduz É... Libera Aí você baixa E Segunda reduzida Você dá mais um torque Libera pra segunda simples Você baixa Terceira reduzida Aí você Ergue o giro Vai lá e Terceira simples Você baixa Quarta reduzida Quarta simples Aí acabou Aí o que você faz? Você baixa e Quinta reduzida Ó Isso aí requer um pouquinho de prática Porque você tem que ter Essa... Essa manha Aí Quinta simples Baixa e Aqui tá desligado Tá sem ar Já é duro Imagina sem ar Sexta reduzida Dá o torque Sexta simples Baixa Sétima reduzida Botão E Esqueci Botou aqui Oitava reduzida E Oitava simples Depois Isso aqui é uma marcha também Esse botão sempre vai equivaler Como se fosse uma marcha Pra cada vez que você mexer nesse botão Você tem que pisar na embreagem Por exemplo Aqui ele tá numa oitava simples Você quer reduzir Você Pisa na embreagem E baixa o botão Eu quero Simples Piso na embreagem E puxo pra cima Ó Aqui Sétima Reduzida Eu piso na embreagem Sétima simples Ó Sexta reduzida Aí eu piso na embreagem Sexta simples Agora eu vou botar uma quinta reduzida Eu posso botar direto Quinta simples também Não tem problema não Agora se for um torque Você tá aqui Você bate a reduzida Em Quinta simples Aqui eu tô descendo Agora eu vou botar Ó Trago pra cá a caixa Reduzida Piso na embreagem Simples Baixo Ó Terceira Reduzida Bato no botãozinho Piso na embreagem Simples Segunda Esse gatão aqui Se não gatou a ré Reduzida Piso na embreagem Simples Primeira reduzida Piso na embreagem E boto o botãozinho pra cima Primeira simples E aqui Pra trás A ré Você dá uma puxada aqui E ré Também Pode valer aqui Uma ré com mais força E uma ré com menos força Ponto morto Ó Você fez tudo na marcha Você pode começar também na simples Tudo simples Primeira Segunda Não tem problema Faz o teu peso Terceira Quarta Tapinha Quinta Sexta E assim vai Sétima E oitava E posso fazer também tudo reduzida Primeira reduzida Segunda reduzida Sem mexer em nada Terceira reduzida Quarta reduzida Quinta reduzida Sexta reduzida Sétima reduzida Oitava reduzida Entenderam? É assim Só que cada vez Você tem que pisar no botão Ó Você terminou Isso aqui requer um pouquinho de prática Se tiver na subida Alguma coisa É aquela Rapidinho Senão ele Perde o torque Você terminou aqui Ó Ó Você fez aqui A quarta reduzida Entendeu? Volta aqui Quarta simples Quinta reduzida Entendeu? Entendeu? Essa aqui Que o pessoal muito se perde Você tá na quarta aqui Ó Simples Essa jogadinha Pra frente Zingate Hoje tá mais simples Mas antigamente Era mais duro ainda Ó O câmbio dele É muito curto Então por isso Essa Pressão dele ser pesado Terminou aqui Pã Tchup Pum Volta Ai já tô cansado Chega Tá bom? Entenderam galera? Valeu um abraço Tudo bom